Nos últimos anos, a Praça da Paz se tornou palco para o Arraiá Solidário. Foram cinco edições que cresceram ano a ano e a de 2023 chamou a atenção pela quantidade de pessoas presentes no evento. A festa é organizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e conta com inúmeras apresentações musicais, comidas típicas, barracas de artesanatos, apresentações de quadrilhas e a tradicional queima da fogueira. No palco, além dos artistas locais, passaram também nomes nacionais como Tchê Garotos, Gabriel Sater e Fala Mansa. E para esse evento não ter fim, o vereador Jaysson Simas propôs um projeto de lei para incluir o Arraiá Solidário no calendário oficial de eventos do município. Ele lembra que o Arraiá é um evento importante que movimenta a economia de Itapema e entrando para o calendário, ele se mantém independente do governo. Então, esse projeto de lei vem a garantir que as entidades que fazem esse trabalho no Arraiá na Praça fiquem tranquilos que os próximos anos, entrando no governo, mudando o governo, vai ter a segurança de que vai ter o Arraiá todos os anos. O movimento da economia e também as associações precisas desse evento para arrecadação anual para eles. O projeto de lei foi aprovado na Câmara de Vereadores. O projeto de lei foi aprovado na Câmara de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto